Longard Tudo feito pra vocês Não pensei dois vezes, trabalhei a mixtape Quase compre e partilho, eu vou te adibuguei Novo rico, nova vibe, faz a parte da maquete A família baixo rico, sorrindo e eu vou converto SKM é teu SKM 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 Não vou entrar dizendo que SKM é meu Estou quase tão piaço no mesmo papel E do pouco que aprendemos passamos também aos meus Porque sei que tudo é nada quando nada é tudo e dois Aprendi-se com a ma 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 na Coloquei nessa Fiquei parado agora só quero correr Nem que for a peça ou a cacheta me embatei Mas no tempo passa e o meu rap tá crescendo Quando ele cresce eu tô envelhecendo E disse ninguém passa Então eu corro atrás das massas Não pensei dois vezes, trabalhei a mixtape Quase compre e partilho eu vou te adibuguei Que novo rico, nova vibe, faz a parte da maquete A família baixo rico, sorrindo e eu vou converto SKM é teu SKM 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 Solução de todos os teus problemas Vou meter comida na mesa, viver desse esquema Meu corpo não vai ser enterrado sem comprar as promessas Vou trabalhar dia e noite mesmo a luz de vela Mostrar o poder que eu carrego nessa minha caneta Mandar chuva e te pensar pra casa e dançar com ela Realizar o sonho de mancha, comprar fazenda Esquecer aquela vida que vivemos no kazenga Mano, era tanta humilhação Viver na casa do outro é duro, acredita irmão Yeah, não importa a situação Deve estar no duro, mostra a força de sanção Essa é a tradição Nosso lema, nossa vida, acredita irmão É nóis mano, longa arte Tudo feito pra vocês Não pensei dois vezes, trabalhei a mixtape Faço compre e partilho eu vou te adibuguei Que novo rico, nova vibe a fazer parte da maquete A família baixa o rito, sorrindo eu vou te adibuguei Esquei-me é teu Esquei-me Esquei-me Não pensei dois vezes, trabalhei a mixtape Faço compre e partilho eu vou te adibuguei Que novo rico, nova vibe a fazer parte da maquete A família baixa o rito, sorrindo eu vou te adibuguei Esquei-me é teu Esquei-me 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 Esquei-me